Boa noite, amigos. Boa noite, alunos. Mais um poema do Tantas Motas, amigo do Carlos do Mundo de Andrade. É daqui de Aeroa, que morreu em 74. Chama Tiradentes, sobe ao patíbulo. De Tiradentes, sobe ao patíbulo. Pretende falar, não o deixam, sofre três sermões. Joaquim José da Silva Xavier dá entrada no Largo da Lampadosa. E como que possuídos de um furor hístero-religioso, os padres da comunidade do convento de Santo Antônio, aumentando as suas vozes, alteiam-nas com a recitação da oração dos agonizantes. Subindo rápido ao patíbulo de 24 degraus, Tiradentes quis falar. Não o deixaram, sinal próprio das épocas em que outros têm medo da liberdade. Deram-lhe bolinha, em vez da fala, água, pois que soava em abundância. Recusou-a. Pediu que apressassem a um bárbaro espetáculo. Prolongaram-no. Primeiro, com dois sermãos. Primeiro, com dois sermões. Em segundo lugar, com o recitativo do Eu, pecador. Em terceiro, com a encomendação do seu corpo ainda vivo. Então, boa noite.